Renato Augusto é um dos principais jogadores do Corinthians e ele sofreu uma lesão no menisco no jogo contra o Liverpool do Uruguai, essa segunda vez que o Meia se machuca na temporada de 2023, tendo sido substituído em 8 dos 11 jogos que disputou até agora. Fala Fiel, antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. Apesar de ser uma figura importante no time, o Maestro Alvinegro tem sido frequentemente substituído durante os jogos. Dos 14 jogos do Corinthians no Campeonato Paulista e na Libertadores deste ano, o Meia participou de 11. No entanto, em apenas dois desses jogos, ele jogou até o final da partida, tendo contribuído com uma assistência em cada um deles, na vitória por 2x1 contra o Guarani e no empate por 2x2 contra o Palmeiras. Nos outros nove jogos em que o Camisa 8 esteve presente, o Corinthians somou sete vitórias e quatro empates. A maioria das substituições ocorreu na segunda etapa, exceto nos jogos contra o Santo André e o Liverpool do Uruguai. E a diretoria não consegue encontrar uma alternativa no mercado para substituir o Camisa 8, tanto pela falta de atletas com essas características, quanto pela parte financeira em que o Corinthians está com dificuldades. Inclusive, em uma entrevista recente, o presidente do Willio pediu aos jornalistas que lhe dessem alguns nomes de Camisa 10 como sugestão. Com a ausência de Renato, o Corinthians iniciará sua companhia na Copa do Brasil nesta semana, na quarta-feira. O time enfrentará o Remo lá em Belém, no estádio Mangueirão. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!